E voltamos aqui, pessoal, para continuarmos com a criação da nossa regra de negócio, tá? Então, já criamos aqui a validação do nosso boleto, agora vamos criar aqui o cálculo dos juros do nosso boleto, tá? E aí, para começar a calcular os juros do nosso boleto, a gente sabe que os juros aqui é ao dia, né? 0,033% ao dia. Então, o primeiro passo aqui que a gente precisa saber é a quantos dias o nosso boleto está vencido, tá? E para isso, a gente vai criar aqui um método que, dado que a gente passa aqui a data de vencimento e a data de pagamento, ele nos retorna a quantos dias ficou aí vencido esse boleto. Então, vamos criar aqui esse método, private, ele vai retornar aqui os dias em long, tá? E aqui, get dias vencidos, beleza? E aí, aqui, o que ele espera? Ele vai esperar duas datas, primeira data aqui, local, date, a data de vencimento. Segunda data aqui, local, date, é a data de pagamento. E aí, para a gente ver a diferença dessas duas datas em dias, tem uma lib bem tranquila aqui do próprio Java temporal aí, chamado chronoútil, tá? Então, a gente pode simplesmente aqui utilizar, se ela já vai importar direto aqui, chrono, essa primeira aqui, chronoútil, ponto days, ponto between. E aí, com isso, eu consigo passar aqui a data de vencimento e a data de pagamento. E ele já consegue retornar para a gente aqui, e aí, só dá um return aqui. Ele consegue retornar para a gente aqui em dias a diferença dessas duas datas. Beleza? Então, feito isso, a gente agora já pode adicionar aqui, criar aqui uma variável, chamar ela de dias vencidos. Dias vencidos. E aí, aqui a gente chama o nosso método get dias vencidos. E a gente passa aqui, boleto, ponto get data vencimento. E a gente passa depois aqui a data de pagamento. Perfeito. Feito isso, agora a gente precisa efetuar um cálculo aqui. A gente precisa saber o valor do nosso juros dia, tá? Quanto é que ele paga em cima do valor do boleto nos juros diários, tá? E aí, eu vou deixar bem explícito aqui qual é o nosso juros diário, tá bom? Então, vamos criar aqui uma variável private, uma variável estática e uma constante, na verdade. Ela vai ser do tipo big decimal. E a gente chama ela aqui de juros diário. Pra gente deixar bem explícito aqui, pra quem for dar manutenção no futuro, nosso código, o que se trata esse valor que a gente viu lá na nossa requisitos funcionais, esse valor aqui de 0,033, tá? Então, aqui, a gente vai dar aqui um big decimal, ponto, value off. E a gente usa aqui 0,033, que é o nosso juros diário. Beleza? Deixamos ele aqui bem explícito. E agora aqui a gente vai calcular o juros diário. Então, pra calcular o nosso juros diário, o que a gente faz aqui? Qual o cálculo, né? Que é matemática básica, né? Ver se a gente consegue lembrar aqui ainda. Então, a gente precisa pegar aqui o juros diário, vezes o valor do boleto, e dividir esse cara aqui por 100, tá? É isso que a gente precisa fazer aqui. Então, vamos pegar lá juros diário. Vamos multiplicar ele aqui pelo valor do boleto. Então, boleto.getvalor. E depois, vamos dividir aqui por 100. Então, dividir aqui. Vamos dar aqui um big decimal. Opa. Big decimal, ponto, value off. E aqui a gente divide por 100, tá? Então, com isso, a gente tem aqui agora a variável com o valor dos juros o dia, tá? Então, o dia. Então, aqui ainda a gente não tem o valor dos juros em si. A gente tem o valor dos juros referente a um dia de atraso somente. Pronto. Agora a gente vai conseguir realmente criar aqui o valor dos juros dado todos os dias ali de atraso do nosso boleto, tá? Então, para isso, a gente vai pegar aqui o valor dos juros diários e a gente vai multiplicar aqui pelos dias vencidos, né? Então, a gente tem aqui o valor, juros, dia, tá? E a gente pode multiplicar ele aqui pela quantidade de dias, né? Então, big decimal, value off. E a gente pode colocar aqui dias vencidos. Então, aqui a gente tem já o valor real dos nossos juros que foram pagos desse boleto, tá? Então, ele pegou aqui o valor do dia e multiplicou pela quantidade de dias vencidos. Essa operação aqui, ela pode retornar depois várias casas decimais, tá? Então, para a gente evitar isso, a gente reduzir aqui até duas casas decimais, a gente pode utilizar aqui o sets Q, colocar aqui duas casas, e a gente precisa passar aqui algum método de arredondamento, tá? Eu vou utilizar um bem simples aqui, que ele vai sempre arredondar para o mais próximo, tá? Então, se o valor ali for 2.5, ele arredonda para 3. Se for 2.3, ele vai deixar ali no valor 2, tá? Então, vou deixar aqui um arredondamento bem simples aqui, RALF. Que é o RALF EVEN. Então, deixei aqui um arredondamento desses nossos duas casas decimais, depois da vírgula ali, e a gente tem aqui agora a variável de juros. Dado que a gente já tem os juros aqui, agora a gente já pode criar aqui a nossa variável boleto calculado, né? Dado que a gente já tem aqui todas as informações que a gente precisa. Então, vamos criar aqui mais uma variável, vá, boleto calculado. E aí, aqui a gente vai utilizar o boleto calculado, e o builder lá que a gente anotou na nossa classe, né? Calculado, ponto, builder. E aqui, vamos preencher as informações dessa nossa classe. Então, a gente tem código, a gente tem aqui data de pagamento, temos os juros, juros, temos data de vencimento aqui, temos valor original, valor original, temos o valor já com os juros, e temos aqui o tipo de boleto. Tipo de boleto, e por fim a gente joga, a descreta aqui, chama o método build, né? Então, aqui também é uma forma de preencher aqui as nossas variáveis com essa estratégia aqui, com esse padrão aqui, builder. E aí o código, a gente já pega aqui o nosso boleto, data.getCódigo, né? A data de pagamento, a gente tem ali como parâmetro, data.pagamento. Os juros, a gente acabou de calcular aqui, então a gente já pode pegar aqui da variável juros. Data de vencimento, a gente tem do boleto, então data.getVencimento. O valor original, opa, aqui é boleto, né? Boleto.getVencimento. O valor original é o valor do boleto, então boleto.getValor. Faltou aqui a data aqui, né? Data, esse D maiúsculo, data vencimento. E aí aqui, a gente tem o valor original do nosso boleto. E agora, a gente tem aqui agora o valor já com juros, então a gente precisa somar aqui boleto.getValor e adicionar aqui o valor dos juros, né? Então, a gente passa aqui o valor dos juros e aí a gente tem o valor do boleto mais os juros. E aqui, por fim, o tipo do boleto, que a gente pode pegar aqui do boleto.getTipo. E aí temos agora aqui o nosso boleto calculado. Então, temos agora já o cálculo, a regra de negócio definida aqui, tá? Então, esse daqui a gente já pode tirar, né? Esse nosso Tudo aqui. E a gente já pode passar agora aqui a salvar o nosso boleto. E aí, para salvar esse nosso boleto em algum lugar, né? A nossa regra de negócio não precisa saber disso, ela precisa chamar alguém que vai gerenciar isso para a gente. E assim como a gente fez com a porta de complemento, a gente pode fazer isso também com a porta aqui de saída de salvar o cálculo do nosso boleto. Então, vamos adicionar também aqui como dependência essa nossa porta. Então, private, final, salvar, boleto. Salvar cálculo boleto porte. Salvar cálculo boleto porte. E aqui a gente adiciona aqui no constor e fica como uma dependência aqui para essa nossa classe. E aí aqui no final, salvar o boleto, a gente já vai chamar simplesmente salvar cálculo boleto. Pronto. Ponto. Executar. E aqui a gente passa o boleto calculado. Boleto calculado. Nossa regra de negócio não precisa saber qual é o banco que vai salvar esse boleto calculado. Não precisa saber como isso vai ser feito. Quem vai ficar com essa responsabilidade vai ser um adaptador que a gente vai criar um pouco mais à frente aí, tá? O que ele precisa saber é que existe uma porta e que essa porta é o caminho para salvar esse boleto calculado. Fizemos aqui a parte boleto calculado e aqui a gente vai retornar aqui o boleto calculado também para que a porta de entrada possa continuar ali com o seu processo. Então, com isso aqui, a gente... Ele está dando erro aqui porque tanto o complemento quanto o salvar cálculo, eles ainda estão sem implementação, tá? A gente não criou a implementação para essas portas aqui de complemento e salvar um pouco mais à frente. A gente vai criar essa implementação aí e esse erro aqui vai sumir. Mas com isso aqui a gente já pode deixar aqui já completo a nossa regra de negócio e aí já conseguimos dizer aqui que nossa aplicação, nosso core da nossa aplicação aqui, a nossa regra de negócio, ela está totalmente isolada. Então, em nenhum momento aqui a gente utilizou conexão com o banco de dados, em nenhum momento aqui a gente utilizou frameworks e HTTP para fazer chamada externa, a gente simplesmente utilizou portas, caminhos que serão depois implementados aí os seus adaptadores, seja banco de dados, seja uma API, o que for. Nossa regra de negócio está aqui isolada, sem dependência nenhuma e totalmente desacoplada, né? Isso aqui é a grande sacada aí da arquitetura hexagonal, tá bom? Então, nas próximas aulas aí, a gente agora vai começar a criar os nossos adaptadores em si e aí a gente vai ver e conseguir ali colocar a nossa aplicação para funcionar, tá bom? Forte abraço e até mais!